Então, eu tava tentando assuntar essa história da chamada da Marta aqui, né? E muita gente diz, ah, foi pesquisa que mostrou que ela traria muitos votos e tal. A conversa de bastidor no Palácio do Planalto é, primeiro, muita felicidade por ela ter aceito o convite e de estar na chapa. Ela agrada muito o que eles chamam de cabeça branca do PT, se não me engano. Ou seja, a turma mais idosa e de carteirinha do PT. Agora, a visão é de que a Marta é um apoio mais político do que eleitoral. No seguinte sentido, ela foi, ela administrou São Paulo há muitos anos, há 20 anos. Então, não existe, segundo as pesquisas, uma memória muito forte que traga muitos votos. Porém, ela traz pra chapa um ar de tranquilidade, de normalidade. Por quê? Para contrabalançar o que ele chama de fantasma do Boulos. Ainda existe muita gente, por incrível que pareça, que olha pro Boulos como se ele fosse, assim, o radical dos radicais. Que vai chegar em São Paulo e vai tomar o seu apartamento. Porque ele trabalhou no MTST, no movimento dos trabalhadores sem teto de São Paulo. E, claro que ele não vai tomar o apartamento de ninguém, é óbvio. Porém, existe essa aura de um político mais à esquerda radical. E a Marta faz o contraponto. Ela é o contrário, ela é a serenidade política, a normalidade política. O que comporia, então, ajudaria na composição dessa chapa. Ela tem um diálogo com a periferia? Tem. Ninguém sabe se ela realmente traz votos de lá. Mas ela tem, acima disso também, um diálogo com a classe média e a classe mais alta de São Paulo. Então, ela vai compor, ela soma, ela ajuda a chapa nesse sentido. E eles sabem também que o Nunes tem uma influência, assim, na área... Ele tem um peso para a periferia na área de educação, por causa de alguns programas que ele está fazendo. Então, a Marta vai poder trazer o passado dela, aquele projeto da CEL, né? O que ela fez na área de educação, para também se contrapor ao adversário que hoje ocupa aí a prefeitura de São Paulo. Mas é bom ficar de olho, porque há resistências ainda dentro do partido, do PT. Inclusive, hoje, eu estava ouvindo o De Luca no rolê, o William De Luca e o Ganoblat, né? Lembrando que o ex-marido da Marta, o Eduardo Suplicy, né? O Eduardo Suplicy está defendendo prévias dentro do PT para fazer a escolha do nome da vice. Inclusive, se colocando como candidato também. Agora, isso é uma ala do PT que eu acho que não é majoritária, sabe, Chico? E tem aqui dentro do Palácio, no governo e tal. O que eu ouvi hoje é que a Marta está perdoada desde o ano passado, quando ela se engajou na campanha do Lula. Então, ninguém perguntou o que a Dilma achou, né? Mas, com relação ao Lula, ela está totalmente perdoada. Ninguém perguntou se a Dilma perdoou, mas o presidente Lula perdoou, né? O que eu tentei saber hoje é como foi que a Dilma recebeu essa notícia, quem foi encarregado de dar a ela essa notícia. Ainda não consegui descobrir, assim que eu descobri, claro. Deve ter sido através de um e-mail ou de um WhatsApp lá na China, onde ela preside o BRICS. Não sei, pode ser que alguém tenha sido encarregado de ligar para ela pessoalmente e dar a notícia. E dizer, olha, dona Dilma, senhora me desculpe, porém, vem aí uma realidade política da qual não podemos fugir. Vamos ver como é que ela digeriu isso.